Música 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 E o prefeito no desertão da Esmeralda no centro do póls E as garbos estão ali cheia Cheia só Silencio Música Música Vai fazer essa aí Música Música Vai dançar, vai dançar Hei, dá um amigo insuíço Dizem que é que é Silva Música Música E não me lembro o meu cenário, o dia é bom Campeão aceso, guarda-roupa escangarado Vestido amassado por perto de um batom Um copo de cerveja, um avião na parede Com uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, no rádio, abre o voluminho Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela, no meu sapato, pisando o sapato dela Cima da cadeira, cama minha, bela cena Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação, minha morena me beijando feita-feira A lua maladrinha, malatragem, a batida Fotografando o meu cenário, o dia é bom Que tentação, minha morena me beijando feita-feira Cima da cadeira, cama minha, bela cena Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação, minha morena me beijando feita-feira A lua maladrinha, bela beijando feita-feira Com uma rede convidando feita-feira Na lua maladrinha, malato do meu, a goleiro Meu velho após de caçador, que tentação Minha varena me beijando bem da velha Uma mandrinha pela pésinha da velha Agora vamos ver que é barulhinha, essa velha Numa estrela, com meu sapato, me beijando o sapato velha E minha vacadeira, que era minha mesma tela Lá vai comigo, meu velho após de caçador, que tentação Minha varena me beijando bem da velha Uma mandrinha pela pésinha da velha Uma mandrinha pela pésinha da velha Queda rabu! Uma mandrinha pela pésinha da velha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.